Atenção, motorista, um trecho da Avenida Elmo Cerejo vai ser interditado hoje, a partir das nove da noite, se não me engano, para os serviços de drenagem das obras do túnel de Taguatinga. O bloqueio vai durar 40 dias. A gente vai entender tudo agora com a repórter Carolina Rabelo. Será que esse bloqueio vai ser de uma faixa só? Como é que vai ficar o trânsito? É o que a gente descobre agora, né, Carol? Bom dia pra você. Oi, Neila, bom dia pra você, pra quem nos acompanha aqui no Def Noir. Uma excelente sexta-feira pra todos nós. E olha, Neila, são três faixas aqui, mas apenas uma delas que vai ficar interditada. Eu vou pedir pro meu repórter cinematográfico, Sidney Vicente, derivar aqui pra vocês, pra gente conseguir mostrar melhor. Onde estão aqueles ônibus, eles têm acesso exatamente a esta pista onde nós estamos, entrando à direita aqui na Feira dos Importados. É exatamente esse trecho de 250 metros que vai ser interditado por conta do serviço de drenagem. Agora, Sidney, deixa eu pedir pra você mostrar ali no semáforo onde estão aquelas motos estacionadas. Eles vão seguir ali pro lado da direita, onde são as duas faixas que vão continuar liberadas, vão continuar funcionando sentido plano piloto. Esse bloqueio vai ser de 40 dias, mas essas duas faixas ali da lateral aqui na Avenida Elmo Cerejo, no sentido plano piloto, vão continuar funcionando. Então, o trecho interditado vai ser exatamente este aqui onde nós estamos, que é sentido à Feira dos Importados. E a gente sabe, Neila, que essa ação é essencial pra continuidade desses serviços do lançamento de drenagem aqui nessa obra do túnel aqui em Taguatinga. Então, é esse trecho aqui onde nós estamos entrando pra direita na Feira dos Importados que vai ser bloqueado aqui, interditado durante esses próximos dias. E conversando aqui com equipes do DETRAN que estão aqui ajudando nesse auxílio do trânsito, eles informaram o seguinte, esses motoristas que estão vindo nesta via que tinham interesse em entrar aqui nesta entrada à direita na Feira dos Importados, eles podem entrar uma rua antes ali. que logo ali atrás a gente consegue mostrar pra vocês que estão em casa nos acompanhando. Tem até alguns motoristas entrando à direita. É ali que eles vão poder ter acesso a essas quadras da QSC. Então, onde está aquele ônibus, ele poderia estar vindo reto aqui e entrando à direita. Mas às 9 horas da noite, esta faixa vai ser interditada e as outras duas vão continuar liberadas pra esses motoristas. Esse trecho bloqueado, ele tem uma área de 250 metros, que é exatamente nessa entrada aqui da Feira dos Importados. E esse bloqueio, essa interdição, ela vai ser toda sinalizada por equipes do DETRAN. Então, eles estarão aqui auxiliando e passando todas as informações com placas de sinalização pra esses motoristas não ficarem perdidos e entender qual via será bloqueada e qual não. A gente sabe o investimento dessa obra, ele é de 275 milhões, né? O túnel de Taguatinha vai resultar aí numa obra muito grande que vai facilitar a vida dos motoristas que passam por aqui, que fazem esse acesso, Ceilândia, Samambaia, para a área do plano piloto e também auxiliando a vida dos moradores e comerciantes aqui da região nele. Então, este ponto aqui onde nós estamos é justamente essa área de 250 metros que vai ser interditada durante 40 dias pra passar por esse processo de drenagem. Então, esta via entrando à direita aqui na Feira dos Importados não vai mais poder ter acesso, os motoristas não vão poder mais ter acesso a esta via e vão poder entrar ali, então, pelas duas vias que estão do lado esquerdo. Olha, a gente consegue mostrar pra vocês ali os motoqueiros seguindo nessas duas faixas que vão continuar liberadas. É somente essa faixa da direita que vai ser interditada durante esse período de 40 dias, viu? Olha, vocês arrasaram, vocês estão no melhor ponto pra gente mostrar no 360 graus como é que vai ficar. Você que tá acompanhando as imagens de casa, tá vendo que tem muito fluxo de carro, é preciso muito cuidado e muita paciência. Lá atrás da Carol, mostra lá, Carol, onde você mostrou a entrada anterior pra quem vai pra Feira dos Importados. O pede pro cinegrafista mostrar lá atrás de novo. Porque, olha só, o congestionamento é grande, né? Claro que se você faz uma interdição e você muda o sentido da via, o motorista precisa ter muito mais cuidado. A gente tá vendo o engarrafamento se formando. Então, se você vai precisar passar por esse trecho de Itaguatinga, saia de casa mais cedo, porque durante 40 dias, pelo menos, o trânsito vai ficar desse jeito. Quem quer entrar pela Feira dos Importados vai ter que fazer aquela entrada ali à direita, onde os carros estão entrando, ó. Você vai entrar uma quadra antes, um quarteirão antes, então, porque se você perder a entrada, você vai ter que dar uma volta maior, né? Então, tem carro vindo de todos os lados, em vários sentidos. É preciso calma, atenção e paciência. Pra não dar nada errado, durante 40 dias, sair um pouco mais cedo de casa pra não pegar engarrafamento e pra não se complicar no trânsito. Carol, obrigada, agradeço ao cinegrafista também pelas belas imagens. Esse ponto foi maravilhoso pra todo mundo entender essa reversão. Valeu!